O que você me falou foi bom demais Não esqueci o especial Lugo e nem me atende mais Chama só que a chapa está Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona com você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô, alô Fala comigo Alô, alô Se esquecer não consigo Alô, alô Um alô não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Se esquecer não consigo Alô, alô Um alô não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Isso aí pessoal Tamo de volta Na nossa live Diária, né Diariamente aí Três busão aí Sempre aí Isso aqui foi o nosso amigo Araildo Silva Que pediu pra gente Fazer esse Esse vídeo pra ele aí É isso aí Já fizemos o vídeo Tá lá no canal Em breve Ele vai ver o vídeo E se faltava live Que é muita gente Pedindo aí Araildo Silva Tamo junto aí Deixa eu ver quem A gente tá aqui no canal Quem a gente tá aqui do lado É Lohana Lopes No nosso Na nossa Nosso CD de hoje É isso aí Lohana Lopes Deixa eu dar um abraço aqui Pro Celino Silva E Adelaide Ferreira Vem no nosso canal Aqui novamente A nossa live Tá sempre nos prestigiando Já tem ônibus Bacana aí Mandar um abraço Pro Victor Henrique Seja bem-vindo O Elton Percursa Também está junto Busão É isso aí Tamo junto Com os busão Aqui meu amigo Elton É isso aí Tamo junto O Elton Percursa O Elton Percursa É Mandando um abraço Pro pessoal Lá de São Fernando Rio Grande do Norte É isso aí Rio Grande do Norte É muito legal Mandar um abraço Pro meu amigo Eudes Também Que é lá do Rio Grande do Norte Eudes Marques Mandar um abraço Pro meu amigo Fábio Mesquita E Santinha Ela é lá de Da cidade Também lá de É do Maranhão São do Maranhão Açaí do Cordeiro Melhor açaí de São Paulo Está aqui ó pessoal O açaí das celebridades Já fiz já um Um vídeo hoje Com a dupla Alisson e Addison Que o açaí do Cordeiro Foi levar O produto dele O melhor açaí de São Paulo Lá pro padre Alessandro Lá na Na televisão Lá que ele estava Programa E foi levar o açaí Lá e conheceu Os meninos lá E que é Os meninos De voz Alisson e Addison E eu já fiz A live E o vídeo Vai estar no canal Isso aí O açaí do Cordeiro Melhor açaí de São Paulo Tamo junto Meu amigo O açaí do Cordeiro É isso aí É Vou colocar aqui também O link Do É Do canal Da Santinha Santinha fez um canal Agora Santinha Divulgações Eu vou deixar aqui Chama Lance Brasil É isso aí O canal da Santinha Vou deixar pra vocês aí Lance Brasil Divulgando novos talentos A da Santinha Lá do Maranhão É Vocês vão ouvir Falar muito Falar desse canal Tá É isso aí Deixa eu colocar aqui Pra vocês Pra vocês Irem lá E dar essa força Pra Santinha Que ela sempre Tá dando a força Pra gente Aqui nas lives Bacana demais Maria Conceição Também chegou A Maria Ferreira Também viu Eita É a gripe É a gripe chegando Pessoal É muita chuva Aqui em São Paulo Os Guarulhos Caiu um chuvão Agora Danado Opa Tamo junto O Elton Percursa Malu Cristina A Malu É minha amiga Também Ela é de Atibaia Aqui pertinho De Guarulhos Abraço aí Malu Abraço pra família Toda Isso aí Tamo junto Maria Glória Pediu ônibus Ontem aqui Já teve aí O ônibus Já teve o ônibus Já tá sempre No nosso canal Também Veio aqui pro Facebook Pra nossas lives Seja todo bem-vindo Boa noite também Malu Muito obrigado Tamo aí Pessoal É isso aí Canal da Santinha A gente tá aí Viu Maria Glória Boa noite Vou colocar mais uma música Aí Agora mesmo Araildo Estava aí Araildo Silva É Estava agora mesmo Aí Acho que na live dele Ele foi dormir Foi assistir o Corinthians Ganhar É isso aí Tamo junto Vou colocar outra música Dele aí Mais um abraço Aí pro Fábio Mesquita E a Saí do Cordeiro Que é o nosso grande amigo E a Santinha E todos vocês São todos nossos amigos Cada dia eu falo Um nome de um Mais né Pra gente não Não deixar ninguém Pra trás É isso aí Eu nem gosto De falar muito o nome Porque às vezes esquece um O cara falou O cara falou o nome do outro Esqueceu o meio Mas às vezes a gente Passa por um Mas sem perceber Viu pessoal É Todo mundo tem Os mesmos direitos Aqui Mesma coisa Os ônibus O cantor O cantor Famosão Tem os seus ônibus Bonitão E aqueles também Que estão começando agora Também tem o mesmo ônibus O mesmo ônibus Oito por dois Bonitão Do Araíldo Silva É o mesmo ônibus É o mesmo ônibus Do Leonardo Do Chico Tãozinho Chororó E qualquer cantor Aí Do 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 Magalhães E Cristiano Neves É o mesmo ônibus Aqui Às vezes só muda o eixo Que aqui o pequeno e o grande Tem os mesmos valores É isso aí O valor é o mesmo É o sonho de todos É isso aí Beleza Vamos lá Mais uma música aqui Do Araíldo Silva Eu não estou lembrado De onde ele é Mas nós estamos aqui na duta Estão vendo ali O pedaço da nova duta Chegando em São Paulo Já Beleza O nosso simulador De divulgação Gilvão Nascimento É o nosso amigo Aí também Gilvão Nascimento Já tem ônibus Aí É o cantor das multidões Também Aí Bacana Canta muito Teclado aí Bacana demais Gilvão Nascimento Seja bem-vindo Tem ônibus Tem garagem Tem carreta Aqui Bacana Canta demais Isso aí Vamos colocar mais uma música Aqui do Araíldo Aí Beleza Alô paixão Oficial Bora lá Solta o som aí Calão Porque você me liga e não fala nada Com as suas batidas do seu coração Mas dois aqui sozinho em plena madrugada Isso quer você pela respiração Que pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te encontrar agora Foi maravilhoso Tão gostoso O amor que a gente fez Eu tô falando sério Não te quero só mais uma vez Alô paixão Fala se me ama Oh não É só amor na cama Alô paixão Desliga Vai dormir Oh não Acho melhor Você vir aqui Por que você me liga e não fala nada Com as suas batidas do seu coração Nós dois aqui sozinho em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso Tão gostoso Tão gostoso do amor que a gente fez Bacana pessoal Bacana pessoal, bacana Nascimento Você também é um grande profissional O cara canta muito Tem nos seus programas Aí seus shows aí Muito bacana Tenho visto aí Tenho acompanhado É isso aí Tamo junto Vamos lá Bora lá É o seguinte pessoal Vamos colocar outra música daqui a pouco Vamos colocar um cantor Vou fazer uma live bem curtinha De um outro cantor Que ele se chama assim Maicon Vaqueiro Eu não costumo fazer o vídeo De cantor que só tem uma música ali e tal Mas esse aqui Ele fez a questão de colocar lá Ele só tem uma música mesmo lá Que ele gravou E improvisado Eu vi lá os vídeos lá e tal Improvisado ele colocou Ele fez tudo certinho Fez uma foto bacana Ele fez a Colocou no site sua música A música dele No improviso Que eu vejo ele cantando Vi no vídeo lá do Youtube No improviso mesmo Ele fez lá os instrumentos lá Um tecladinho Então eu fiquei sensibilizado E falei Vou fazer sim Porque ele fez tudo certinho Mas só tem uma música gravada lá Assim ao vivo e tal Improviso mesmo Eu vou fazer daqui a pouco Pra terminar as lives de hoje Chama-se Maicon Vaqueiro Eu vou fazer daqui a pouco Daqui a pouco do Araíldo Silva Porque todo mundo precisa de uma chance Ele fez certinho Pena que ele não tem Assim música mais gravada Então eu fiz um vídeo bem pequenininho Ali pro lado do Caruaru Mas o vídeo dele foi feito Eu vou daqui a pouco trazer ele aí Eu vou colocar agora aqui Mais uma música do Araíldo E daqui a pouco eu vou trazer O cantor aí pra fazer uma live também Com uma música só Coisa de dez minutos Dez não É cinco minutos Porque a música tem dois minutos Dois minutos e pouco Mas eu faço Amigo Bita Gonçalves O cara dos carrinhos Os carrinhos bacanas Que ele faz Com todo carinho lá É só ir lá no face dele E dar uma olhadinha lá Ele negocia Carrinhos de paredão Aqueles capi-capinha lá De som Muito bem feito Com neon Coisa bacana É o Bita Gonçalves Que é lá de Eu sempre esqueço De onde é mesmo Meu amigão Bita Gonçalves É muita gente Eu esqueço Já tô ficando Já tô velhinho A cabeça não aguenta mais Você tem que escrever tudo Senão O Alzheimer tá chegando Eita Ele tá esquecendo tudo Mas o Bita Gonçalves Tá todo dia aqui Essa é a verdade Bora lá Eu vou colocar aqui Mais um som aqui Pra gente terminar aqui Que eu quero fazer Mais uma aí Vamos colocar mais uma Do Arailton Silva É O Arailton Silva A gente tava agora mesmo Aí né Nas outras lives Só que Dessa daqui Na dele Ele sumiu Acho que deve ter caído A internet né Bora lá Solta o som Você apareceu Tudo parece mal perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço meus problemas Quando estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque me sinto no mundo Quando estou com você Tô falando é de bebê Bora liritar Pra ficar melhor só se corromper Tô falando é de bebê De encher a cara Eu faço tudo e amanhã Amanhã não é de bebê Bora liritar Pra ficar melhor só se corromper Tô falando é de bebê De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não é do cara Antes de você aparecer Tudo parece mal perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço meus problemas Quando estou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto no mundo Quando estou com você Tô falando é de bebê Bora liritar Pra ficar melhor só se for Tô falando é de bebê De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não é do cara Bora liritar Pra ficar melhor só se for Tô falando é de bebê De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não é do cara Eita, porrojando! Eita, porrojando! Eita, porrojando! Bacana pessoal, bacana, isso aí, tamo junto, buraco do dia, buraco do dia, isso aí, aí de Cabroval, Vita Gonçalves Cabroval, isso aí, isso aí pessoal, tamo aqui com o Araíldo Silva, e nós já vamos terminando essa live por aqui, o Araíldo estava aí, mas sumiu, tamo com 18 minutos, mas é isso aí, tamo junto aí, a Saí do Cordeiro, a Santinha e a todo mundo aí que participou aí, o Vita aí, Vita Gonçalves, a todo mundo aí, toda essa turma aí, muito obrigado aí por ter participado, tá, vamos lá, então agora pessoal, só vou fazer mais uma live pequenininha desse cantor aqui, que eu fiquei sensibilizado, porque só tinha uma música, mas assim mesmo ele fez a questão de colocar no site sua música lá, música improvisada, mas ele colocou lá, assim, é isso aí, era bacana, isso aí, eu fiz uma foto bacana também, esse é o Maicon, o Maicon Vaqueiro, vamos lá pegar o busão dele, daqui a pouco voltarei com nova live aí, muito obrigado, hein, daqui a pouco estarei de volta.